Olha no céu, meu amor, veja como ele está lindo. É São João, no Nordestão, os preços estão caindo. É tempo de comida gostosa, de adivinhação, mas você não precisa adivinhar. Só o Nordestão joga os preços na fogueira. É por isso que São João só rima com Nordestão. Obrigado.